Praça da Bandeira Bom dia meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Pessoal, hoje eu já gravei para vocês, fui lá na cidade e resolvi gravar um pouquinho da praça Eu só não gravei mais, porque o pessoal ficava me olhando e eu fiquei meio sem graça Então, a praça lá, é a Praça da Bandeira, né? Ela é linda, gostosa de ficar lá Eu fui na cidade para resolver uma coisinha e acabei indo lá, parar lá um pouquinho, sabe? E gravei, é a Praça da Bandeira, eu moro aqui em Caçapava, interior de São Paulo A minha cidade é conhecida como Cidade de Simpatia Tchau! 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 Olha que delícia, já virei ele, aqui eu coloquei cebola e calabresa né, pedacinho que tinha, cortei e coloquei, mas vocês podem colocar mussarela, o que tiver, o que tiver de restolho na geladeira pode pôr no omelete que fica uma delícia. Salsinha, eu não tinha, eu também gosto de colocar, fica muito bom. Que gostoso, que bonito, meu almoço vai ser esse, feijãozinho tá aqui já, com abóbora né, eu coloquei, o arrozinho, omelete, não tenho salada, não comprei nada pra salada, tô sem, mas tá. Pessoal, eu já arrumei a cozinha, né, deixei umas mocinhas ali pra secar sozinha, depois eu guardo. E pessoal, eu tô faz dias com muita vontade de comer pudim de leite moço, e eu tô afim de fazer, vamos fazer comigo? Pessoal, então, pro pudim, o que que nós vamos usar? Tem gente que faz com quatro ovos, pessoal, vou fazer com três ovos só, tá? Não faço com muito não, faço com três. Vou colocar aqui já os três ovos. Uma caixinha de, uma caixinha de leite condensado, né, tô usando esse Cristina. Coloco lá no liquidificador. Pessoal, tô colocando tudo aqui, tá? Já mostro pra vocês. Eu falei que eu ia começar com a calda, mas no fim, eu vou bater primeiro. E esse pudim, pessoal, eu gosto dele bem furadinho. Então, o que que eu faço? Eu bato bem mesmo. Que é pra ele ficar bem furadinho. Ai, eu adoro. Hum, que delícia. Agora, eu vou colocar, pessoal, eu vou colocar a medida aqui de leite, né? Medida de leite, coloca lá. Ó, agora eu vou preparar a calda, certo? Eu já bati, ó, bem batido, né? Deixei bem batidinho. E vou preparar a calda. A calda é o seguinte, eu coloco um tanto de açúcar, tudo pelo olhômetro. Eu não faço nada com uma xícara, nada assim. Eu ponho tudo a olho, tá, gente? O açúcar. E quando tiver a calda já feita, não deixo ficar muito escura, pra não queimar. Tem que ter cuidado pra não queimar. E senão fica amarga, tá? E eu coloco um pouquinho de água. Pessoal, tá aqui o açúcar. Eu acho que dá uma xícara de açúcar, tá? Eu sempre ponho um pouquinho mais, porque eu gosto bastante de calda. Tá bom? Então vamos pôr ele aqui no fogo, né? Ligar aqui e ficar de olho, né? Pessoal, olha aqui, ó. A calda tá começando a caramelizar. E eu gosto dela nessa cor. Mais escura eu não gosto, porque aí começa a ficar amarga. Olha, esperei um pouquinho. Não é esfriar a calda, tá? Tirei do fogo, esperei cinco minutinhos só pra ela... Ó, ficou nesse ponto assim, né? Já passei em volta, ó. Ficou bonita a calda. E agora eu vou despejar o pudim. Vou despejar agora, ó. Pessoal. Tá? Tá? Despejando. Pronto. Pessoal, aí eu faço meu pudim aqui no fogão, na boca do fogão. Deixo por uns 20 a 30 minutos. Cozinho hoje já tá bom, tá bom? É assim que eu faço. 25, 30 minutos. Pode deixar que ele cozinha. E eu pôs água... Tá aqui uns dois dedinhos. Dois, três dedinhos. Aí sempre repor um pouquinho de água aqui, né? Porque vai evaporando. Daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês como ele ficou. Pessoal, não põe papel alumínio, não. Quem quiser colocar, coloca, mas eu não coloco não, viu? Não precisa. Eu só tampo aqui, ó. E deixo. De vez em quando eu venho olhar, se a água tá acabando, tá bom? É isso. Pessoal, ó. Já cozinhou 30 minutos. Ficou assim, ó. Douradinho, tá? Ele tá cozido. E agora eu vou esperar esfriar. Pra depois desenformar. Ok? Pessoal, agora eu vou desenformar. Tomara que dê certo. Vamos ver como ficou. Uuuuh! Olha que lindo que ficou. Eu esquentei mais um pouquinho a calda. Derreteu e eu coloquei mais aqui. Ficou do jeitinho que eu gosto. Tá vendo que lindeza? E aqui eu vou terminar no vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Né? Comentem aí se gostaram. Se inscreva no canal. Já deixa joinha. Compartilhe com os amigos. Um beijão a todos. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.